Nesse vídeo, darei continuidade à configuração do livro de notas de uma média ponderada. Também vou mostrar para vocês como colocar atividades que não valem nenhum valor, mas que nós somos obrigados a atribuir uma nota, como por exemplo um questionário. Não tem como criarmos um questionário sem que esse questionário tenha uma nota. Então, o que nós faremos aqui é uma média nesse sentido aqui. Vamos fazer P1 com 0,4. Deixar como estava, trabalho prático mais trabalho teórico valendo 0,6. No final, a média da recuperação também vai ser a média com a recuperação. Vamos lá na configuração do livro de notas. Ela aparece aqui ó, a média do semestre já está aqui dentro, prova 1, o sem nota 2, o trabalho prático sem nota 1. Então, dentro do média do semestre. Como é que eu quero? Eu quero que aqui esteja P1, TP e TT. Então, já está P1, o trabalho prático, o teórico está aqui fora. Eu vou clicar nele, vou colocar o trabalho teórico aqui. Sem nota 1, ela não pode estar aqui, então eu vou colocar ela lá para o final. Vou tirar ela daqui. E esse é em nota 1 também, não pode estar aqui. Vou tirar ela, vou colocar aqui no final. Primeiro, vamos resolver o problema aqui da média do semestre. Na média do semestre, a gente vê que a média, ela é uma média ponderada. Mas dentro dessa média ponderada, eu tenho um trabalho prático, mas trabalho teórico. Então, essas duas notas, elas estão sendo somadas e a soma delas vale 60% da nota. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma categoria chamada trabalhos, que vai ser uma nota, vai ter uma nota entre elas, em que a categoria pai, ela está dentro da categoria média, a média do semestre. Então, eu vou criar essa categoria já direto dentro da média do semestre. Olha, ela já aparece aqui. Só que o trabalho teórico e o trabalho prático precisam estar dentro do trabalhos, da categoria trabalhos. Então, eu selecionei as duas aqui e vou mover os itens selecionados para a categoria trabalhos. Então, olha só. Tem prova 1 e trabalho teórico e trabalho prático dentro da categoria trabalhos. Quase parecido com o que eu preciso. O que eu preciso agora é que o prova 1, trabalho prático e teórico sejam ponderados. Do jeito que está, a prova 1 vale 50% e os trabalhos também valem 50%. Como que eu faço isso? Eu mudo a forma de agregação da média do semestre. Então, eu vou editar configurações e aqui vou mudar para a média ponderada da luz. Salvei e agora vai aparecer algo diferente que nós não tínhamos visto até então. Aparece aqui uma coluna chamada PESOS. Com essa coluna PESOS, você vai colocar aqui 4, 0,4, 40%. Se você escrever 40, também dá certo. Eu costumo usar uma porcentagem que é 40%. E aqui 60%, que é 0,6. Feito isso, basta você salvar mudanças. Que você já vai ter aqui o AP1 valendo 0,4 e o trabalho valendo 0,6. Você poderia colocar aqui 40, 4, 6 para somar 10, por exemplo. que a soma do semestre vale 10. Não importa, desde que seja um percentual e soma em 1. Então, olha lá. 4 e 6 também pode ser. No final, ele arredonda para 10 para você. Está ok? Bom, então a gente resolveu já a média do semestre. A recuperação, como é que fica? Lembrar, na recuperação nós precisamos marcar a opção desconsiderar notas vazias. Também temos que marcar aqui a minha disciplina com desconsiderar notas vazias. E coloquei também a nota para aprovação como sendo 6. Colocando a nota para aprovação sendo 6. Quando tiver uma nota menor que 6, o aluno ficará com a nota vermelha. Aparece vermelho no boletim. Não, livro de nota. E maior que 6 fica verde. Ah! Ainda falta isso aqui. Essas duas atividades. Essas duas atividades foram criadas, mas elas não deveriam valer nota. Como que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode criar uma categoria. Dizer que ela é sem nota. Salvar. E eu vou colocar essa categoria dentro da média do semestre. Aqui embaixo. Média do semestre, tá vendo? Aqui embaixo. Dentro da média sem nota, eu vou colocar as duas atividades que não valem nota. Selecionei as duas e joguei para dentro da categoria sem nota. Então, vejam. A prova 1 vale 4. Os trabalhos valem 6. E a categoria sem nota vale 0. Então, independente da nota que o aluno tiver aqui, ela vai receber o valor 0. Só vai valer, então, a prova 1 e o 3. Tá certo? Então, desse jeito, com uma nota média ponderada, a gente resolve o problema das atividades criadas que não valem nota. Tá bom? Bom. Então, esse foi mais um vídeo sobre a configuração de notas com notas ponderadas. Tchau, tchau! Tchau tchau! Tchau. Tchau tchau! Tchau.